Não, e eu sou tão paia que eu faço um vídeo sobre a obra e não falo um pouquinho sobre a obra, né? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a obra Os Discípulos de Isis, do poeta e filósofo alemão Novales, que eu terminei de ler hoje, né? E que é muito interessante, muito profunda, meu Deus do céu! A obra é mais ou menos assim, tem os discípulos, tem o mestre, e o mestre vai ensinar eles como é que eles vão encontrar a sagrada deusa Isis, que é a reveladora dos mistérios da natureza, né? E aí, o enredo todo é que pra eles alcançarem, chegarem nessa virgem velada, que é a sagrada deusa Isis, né? Que tem o mistério da natureza, o mistério da existência, eles precisam, vamos dizer assim, adentrar no sono, na noite da consciência, no mistério, de repente as coisas estão falando com ele, né? As plantas estão falando com ele. E aí você tem ali muitos insights a respeito do que seria, vamos dizer assim, uma filosofia da magia, né? Que pensa nos seguintes termos, preste atenção. Que o pensamento mágico, ele tem uma proximidade muito forte com a ideia da poesia, a ideia da poieses, ou seja, Poieses é fazer. Então, a espiritualidade, o místico, o oculto, é aquilo que existe na medida em que você faz. Ou seja, é algo que se abre na medida do fazer, do inclinar-se sobre essa realidade, né? Então, a espiritualidade do mundo moderno, como dizia Goethe, só pode ser feita a partir da ideia da poesia, da poética. Ou seja, todos nós somos um atravessamento de várias tendências e de singularidades. Então, a gente jura que está seguindo uma religião, um caminho, mas no fundo a gente está seguindo uma compreensão íntima e particular daquele caminho. Uma síntese própria daquele caminho, uma poesia viva do mundo, né? E aí o pensamento mágico também é assim, né? Ou seja, a esfera do mágico existe na medida em que você já está encaminhado na magia. Na medida em que você está agindo, na medida em que você está fazendo. Ou seja, o por, o fazer, cria uma situação de mundo e nos joga do sagrado para o profano. Ou seja, do dia da consciência para a noite da consciência, onde lá nós falávamos com a deusa Isis, numa linguagem sagrada e primitiva. E aí nós temos a ideia forte no romantismo alemão de que haveria uma linguagem primeva do humano diante da natureza e diante da nossa alma. Nossa alma como fragmento da alma do mundo. E por aí vai. Então, essa chave da magia e da poesia, né? De que magia é um ato poético e o ato poético é um ato mágico, é muito interessante para a gente pensar a magia no mundo iluminista, no mundo da ciência, né? Como a gente pode reencontrar o pensamento mágico sem recair nas ideias do renascimento, né? A gente tem a psique moderna, a gente não consegue mais voltar a ter uma psique do renascimento. Aí nós podemos criar uma nova significação profunda para a magia e é o que Novares faz.